Gigi, Gigi e Pituca vieram à praia, mas não pode deixar de passar o protetor solar e a mamãe trouxe o protetor solar da Animalia Farma Facinho passar, tá gente? É um bastãozinho, você desemboscou, passa no narizinho, Pituca adora, né Pituquinha? Ela passa sempre, minha filhinha, vem cá, não, só um pouquinho, no nariz, tá, eu vou passar no dedinho, no dedinho, Pituca Pronto, já passei, aí, viu? Já tá protegida, e na orelhinha, a orelhinha dela fica vermelha, né? Ela nem mordeu, ela adorou, adorou, né minha filha? É linda ela, e a Juju, né Juju? Peraí, Pituca, fica aqui, agora é a Juju, a Juju é uma mocinha, né minha filha? Na orelhinha, pronto, viu? Estão protegidas! E agora é só passear!